Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Pedro Rocha de saída para o Grêmio. Tricolor Gaúcho tem negociação avançada pelo ponta esquerda do Leão. E mais, proposta por Felipe Loyola. Tricolor supera a proposta do Independiente e larga na frente para a contratação do lateral direito. Fortaleza vence o Flamengo no Maracanã, cala o estádio e derruba a arbitragem. Lucero brilha, Marcelo Paes se pronuncia e Voivoda pede união. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papo acudeira no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo. E bora lá para o giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 12 de julho. De 2024. Ah, meus amigos, como é bom ganhar do Flamengo. E como é bom ganhar do Flamengo no Maracanã com autoridade. Jogando melhor do que o rubro negro carioca. Foi o que o Fortaleza fez ontem. 2x1. Gol de Juan Martín Lucero. E o Fortaleza encostado ali no G6 do Brasileirão. Antes da gente trazer estes assuntos sobre o jogo e as informações sobre saídas e contratações. Fazer um convite aqui para você colar lá na GoCase. Está feliz com a vitória do Leão? Vamos comemorar comprando aquela capinha personalizada do Lion lá na GoCase. Mira a câmera do teu celular no QR Code abaixo. Ou clica no primeiro link da descrição para você ter acesso a várias capinhas personalizadas do Fortaleza. Tem capinha do Tricampeonato da Copa do Nordeste. Tem copo térmico, garrafa térmica, mochila, pochete, powerbank para você carregar o seu celular e muito mais. E de quebra, você pode usar o nosso cupom EXPRESSO, o Tricolor, tudo junto. Para ter aquele descontinho de qualidade na hora do pagamento. Beleza? GoCase e EXPRESSO. Uma parceria de sucesso. Bom, meu povo, vamos trazer informação sobre contratações e saídas. Vamos começar por saídas, porque ontem, logo após a vitória do Fortaleza sobre o Flamengo no Maracanã, saiu uma informação lá no Globo Esporte de que o Grêmio negocia a volta do atacante Pedro Rocha do Fortaleza. O atacante explodiu no Tricolor com participações decisivas nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Vamos lá! O Grêmio tem negociação avançada para o retorno de Pedro Rocha, atacante atualmente no Fortaleza e com passagem destacada pelo Clube Gaúcho entre 2015 e 2017. O negócio pode ser concretizado, inclusive hoje mesmo, na sexta-feira, com empréstimo até o fim do ano, quando também termina o contrato do atacante com o Leão. Ele recebeu propostas de outros clubes da Série A, entre eles o Atlético Paranaense, mas a intenção é fechar o retorno ao Grêmio, algo que pode ser anunciado já nesta sexta. O Fortaleza informou que o atacante ficou fora da vitória sobre o Flamengo por estar em transição após desconforto na coxa esquerda. Então, o Pedro Rocha deve estar a caminho do Grêmio. A matéria ainda complementa que a vontade do atacante é retornar ao Grêmio, clube pelo qual ele foi campeão do Copa do Brasil em 2016, protagonista e participou da campanha do título da Libertadores de 2017, foi vendido no meio daquele ano. Na atual temporada, ele jogou apenas três vezes pelo Fortaleza no Brasileirão. Hoje, um partido ocorreu em 26 de junho na vitória sobre o Palmeiras, em que ele até deu passe para o gol do Bruno Pacheco. De lá para cá, ele estava no Departamento Médico, fora por lesão. Em 2024, foram 19 jogos disputados. Então, Pedro Rocha, obrigado pelos serviços prestados, foi importante na nossa reação em 2022. Boa sorte no Grêmio, eu acho que está tudo certo. Aqui, ele não ia ter chance, estava até se recuperando, né? Deu passe para o gol do Pacheco, fez um gol de pênalti lá na final do Copa do Nordeste. Para a posição, a gente já tem o Breno Lopes voando e o Moisés, que também está muito bem. Fora o Machuca, né? Que pode ser útil ali na cabeça do Voivoda, quando necessário. Então, Pedro Rocha, obrigado, boa sorte lá no Grêmio, que está buscando sair da zona de abaixamento. Atualmente, é o 18º colocado e está ali com o Renato Gaúcho balançando no cargo. Agora, vamos falar sobre chegadas, porque saiu informação lá no Chile de que o Fortaleza levantou uma oferta pelo lateral-direito Felipe Loyola superior à do Independiente, tá? Que é o clube argentino que busca também contratar. Essa informação veio do Chile e também da Argentina. Segundo o periodista Nelson Lafitte, acho que é esse o nome dele, Nelson Lafitte? Estou falando corretamente. O lateral-direito tem uma proposta do Fortaleza superior à proposta que o Independiente fez. O Colo-Colo deve fechar mesmo com o Maurício Isla, que está no Independiente e é ex-flamengo. Então, o caminho ficará livre aí para o Fortaleza. Se a proposta é melhor, há informação também de que o Felipe Loyola quer ir para o exterior. Ou seja, ele quer sair lá do Atipato, quer sair do Chile, quer jogar em outro país. Então, o Fortaleza parece estar ganhando e a concorrência com os adversários pelo Felipe Loyola. Tomara que tenha um final feliz. Vamos aguardar as cenas para os próximos capítulos. Agora vamos falar sobre o jogo de ontem, porque, meus amigos, essa manchade do Diário Nordeste é sensacional. O Fortaleza é superior e vence o Flamengo por 2x1 no Maracanã. E tome puff o Flamengo, tome puff com um gol contra de Wesley e um gol de Juan Martín Lucero. O Fortaleza bateu a equipe do Flamengo no Maracanã por 2x1, conquistou a sua segunda vitória fora de casa. A primeira foi na primeira rodada contra o São Paulo no Morumbi. Chegou aos 26 pontos e encostou ali no G6 da competição. Daqui a pouco eu trago a tabela. O Leão fez uma partidaça, jogou muito destaque para Pochettino, que assumiu a liderança em assistências no Brasileirão após o passe para o gol do Lucero. O Lucero, que chegou ao sexto gol nos últimos seis jogos pelo Fortaleza, o vice-artilheiro da competição atrás apenas do Pedro, que marcou o gol do Flamengo ontem. O João Ricardo, que foi destaque na vitória do Leão sobre o Fla, fez várias defesas importantes. Inclusive uma do Pedro logo no começo do jogo, após falha do Cardona. Então o João Ricardo foi bem demais. Então estes foram os meus destaques. Fora o meu de campo, que jogou demais. Além do Pochettino, o Hércules fez uma boa partida. O Pedro Augusto, naquele jeito dele, meio abestalhado, conseguiu também fazer uma boa partida. Fomos bem, merecemos demais a vitória para cima do Flamengo. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Agora, a lamentar a arbitragem, né? Mais uma vez a arbitragem prejudicando o Fortaleza. Dona Edna, seu Caio Max no VAR, sabe? E o CEO, Marcelo Paes, ontem oficializou ali uma reclamação logo após o jogo. E olha, pelo amor de Deus, né? Tomara que não fique só nisso, que o Fortaleza vá à CBF e faça ali uma declaração mesmo sobre a arbitragem de ontem, que foi escandalosa, impressionante. O VAR prejudicando a Edna com marcações meio estranhas, meio esquisitas, enfim. Eu sei que o Marcelo Paes, ontem, logo após a finalização da partida, comentou sobre o assunto. Pessoal, grande vitória aqui no Maracanã, mas eu vou falar sobre a arbitragem. Um grande dirigente do futebol cearense, Fares Lopes, irmão do Raimundo Fagner, tinha uma frase muito sábia, que ele dizia, informe o time para não depender de arbitragem. Porque a arbitragem acerta, erra, favor, contra, mas hoje nós ganhamos apesar da arbitragem. Porque o pênalti dado para o Flamengo foi um absurdo, foi um constrangedor. Por mais que o árbitro erre em campo, que é um lance rápido, que não é para errar, o VAR tem a oportunidade de checar com várias câmeras, com vários ângulos, com calma, com velocidade e confirmar o pênalti. Poderia ter atrapalhado todo o trabalho, que viaja aqui 3 mil quilômetros para jogar contra um time super forte, um estádio lotado. Então não posso deixar de não registrar, tenho que registrar isso. Tem que ficar clara a nossa insatisfação do erro gravíssimo do árbitro de campo e principalmente no VAR. E o VAR, historicamente, esse rapaz traz prejuízo ao Fortaleza. Desde 2019, Itaquera contra o Corinthians, 2021 contra o Atlético Mineiro, esse ano no Clássico da Copa do Nordeste. Tem várias, várias situações que infelizmente esse rapaz costuma errar contra o Fortaleza. Então fica o nosso registro, a nossa indignação, apesar da vitória. Nosso torcedor comemora a vitória. E aí o que ficou no Aracanã foi o 2x1. Histórico, bonito, 26 pontos e vamos firmes, passo a passo, jogo a jogo, pelo bem do Fortaleza. É isso aí, Marcelo Paz, muito bem. Mas vai lá na CBF reclamar também que é importante, tá? E para finalizar o vídeo de hoje, o Tite, técnico do Flamengo, ficou na bronca. Reclamou na coletiva pós-jogo de que foi falta do Lucero no Wesley, no gol contra do Wesley. Só que não teve nada. O Tite, vamos no oculista, né filho? Comprar um óculos. Quem também falou foi o técnico do Rampabllo Voivoda. Ele foi perguntado sobre a crise interna nos bastidores do Fortaleza e pediu união. Diz que todos são importantes. A gente traz mais detalhes sobre isso na live de hoje à noite, horário a confirmar. E o goleiro Santos, mais uma vez, né? Fora da relação. Viajou. É o novo sócio do Fortaleza, né? Viaje, participe ali da concentração e não fique nem no banco. É o Santos. É a função do Santos agora, né? Vamos ver o que vai acontecer com relação ao goleiro Santos, que mais uma vez só viajou e ficou de fora até do banco. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se encontra mais tarde. Não sei o horário ainda. Vamos confirmar pra vocês que hora vai ser a live hoje. Eu não vou poder estar presente, pois tenho um compromisso de família, mas quero a tua participação. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like. Até mais tarde. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, 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 tchau.